Música Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está começando o Ciência e Existência. Uma pesquisa sobre protofeminismo rendeu um prêmio internacional para um estudante da UFRJ. Se você está se perguntando, afinal, o que é protofeminismo? Aqui vai a explicação. O termo se refere a pessoas que já defendiam valores feministas quando o termo feminismo ainda não existia. É o caso da Nísia Floresta, uma filósofa brasileira nascida no Rio Grande do Norte no início do século XIX. Nísia foi uma precursora do feminismo no Brasil e foi pesquisando a vida dessa mulher que Yasmin Pontes ganhou o prêmio e uma bolsa para estudar no Canadá. Ela está aqui hoje para conversar com a gente. Yasmin, seja bem-vinda. Eu converso também com a professora Natasha Pugliese da Faculdade de Educação da UFRJ. Muito obrigada pela presença. Sejam bem-vindas ao Ciência e Existência. Yasmin, você é estudante de letras e decidiu pesquisar a vida da Nísia Floresta, que é uma filósofa. Como que você chegou a essa filósofa? Então, eu acho que a Nísia chegou um pouco até mim. Eu comecei a pesquisar sobre ela no início do ano de 2019, 2020, porque eu fiz um post no meu Instagram falando sobre a Nísia Floresta e passando o erro, repassando o erro de que ela tinha traduzido a Mary Wilson Craft. E aí foi quando a minha orientadora, a Natasha Pugliese, me mandou uma mensagem no Instagram falando olha, não é bem assim, vê esse texto. E ele me mandou, e aí ela me mandou um texto da Falaris Bunch, da Folha de São Paulo. E aí foi acontecendo, assim, eu comecei a me interessar por ela. Comecei a pesquisar sobre ela, assim, por conta própria e eu acho que foi, acho, a primeira vista, assim. O que que teve nela que te despertou essa paixão? Então, eu sempre tive interesse pela sala de gênero. Eu sempre pesquisei isso na faculdade. Antes da Nísia Floresta, eu pesquisei sobre o silenciamento da literatura lésbica no Brasil, na literatura brasileira. E essa área de gênero sempre me interessou bastante. Então, eu já tinha interesse na área de gênero. Eu estava fazendo uma pesquisa que eu não estava me identificando muito, eu acho, que foi em Quintiliano, que foi um escritor do século V, se eu não me engano. A Natália pode me corrigir depois. E a Nísia que é como uma luva, assim, porque juntou o feminino com essa ideia do gênero, né? Juntou essa pesquisa histórica que eu já estava fazendo e essa questão do gênero. Entendi. E você continua na área de letras? Você está se graduando em letras? Isso. Isso, eu estou me graduando em letras. E você tem planos aí para mestrado, doutorado? Como é que você quer seguir a sua carreira? Sim, com certeza. Sim, com certeza. Eu quero seguir a sua carreira acadêmica. Eu quero seguir fazendo mestrado. Só não sei exatamente aonde, ainda em quê. Mas, se for aqui no Brasil, com certeza com a minha orientadora. Então, é isso, assim. Ótimo, Yasmin. Deixa eu ouvir um pouco, então, a orientadora. Professora Natasha, seja bem-vinda ao Ciência Existência. Obrigada pela presença. Você coordena o grupo Outros Clássicos História da Filosofia e Educação. Explica para a gente como é que é esse trabalho. Tudo bem, Fernanda. É um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. Esse grupo de pesquisa é sediado na Faculdade de Educação, no Departamento de Fundamentos da Educação, no qual eu faço parte como professora de Filosofia da Educação. E é um grupo de pesquisa ligado ao CNPQ. Atualmente, esse grupo se expandiu e ele se tornou a Cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciências e Cultura. Então, esse trabalho todo começou durante o meu doutorado, já faz alguns anos, que eu resolvi aceitar o desafio colocado pela história da filosofia ela mesma, no momento presente, de responder a pergunta quem são as mulheres filósofas na história. Então, eu tenho já há um tempo procurado realizar esse trabalho que a literatura chama de trabalho de resgate das obras das mulheres filósofas ao longo da história. Então, esse trabalho só pode ser feito a muitas mãos. Ele não é um trabalho que pode ser feito por uma pessoa só. Então, por isso, ele exige não só a construção de um grupo de pesquisa, como a colaboração entre grupos de pesquisa. A colaboração entre universidades, a colaboração entre pesquisadores e pesquisadoras, para que seja um trabalho que seja feito, mantido e que tenha efeitos na educação e na nossa sociedade. Então, é isso, o Outros Clássicos é parte de um projeto, junto com agora a Cátedra Unesco para a História das Mulheres na Filosofia, Ciência e Cultura, é um projeto de resgate das obras das mulheres filósofas ao longo da história. E olhando para as contribuições que os grupos de pesquisa internacionais têm feito no assunto, um sentido de urgência surgiu em mim, que era que cada grupo de pesquisa tem se interessado em resgatar a memória das mulheres intelectuais das suas áreas geográficas. Então, o grupo de pesquisa da Alemanha se interessa e foca no resgate das mulheres na história que escreveram em alemão. E assim sucessivamente, nos Estados Unidos e no Canadá, nos países falantes do inglês, os pesquisadores focam, voltam a sua atenção para mulheres que escreveram originalmente na língua inglesa. E aí, então, eu senti essa urgência de responder essa pergunta. Quem são as filósofas brasileiras que escreveram em português, que ajudaram a construir o cânone da língua portuguesa, o cânone do pensamento filosófico brasileiro, e, enfim, da literatura e da nossa cultura científica, erudita e também popular. Porque, afinal de contas, os intelectuais acabam contribuindo para formar um sentido, um conceito, seja ele qual for, que tem expressão na cultura. No caso da Anísia Floresta, a educação, o que é ser mulher, o que é ser mãe, o que é ser mulher-mãe pesquisadora, o que é ser mulher-mãe diretora de escola, viajante, viúva, mãe solo, né? Ela tem várias atribuições que fazem dela uma figura singular na história do pensamento brasileiro. E o foco de vocês no grupo, no Outros Clássicos, então, é filósofas brasileiras? Essa é a nossa maior contribuição, eu penso, no que diz respeito a esse projeto, que não, como eu te disse, não é um projeto que ele se sustenta sozinho, é um projeto que faz sentido em rede, em colaboração entre grupos, né? Então, apesar de eu e outras alunas estudarem filósofas europeias, é muito difícil fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a partir da minha especialização, as minhas alunas são alunas, na maior parte das vezes, que se interessam pela pesquisa, apesar de haver diversos pesquisadores homens que se engajam na questão, certamente, porque, afinal de contas, o feminismo também não é uma questão só das mulheres, a pesquisa feita no nosso grupo é ligada ao resgate das filósofas brasileiras do proto-feminismo, né? Ou seja, do começo do século XIX, esse é o momento histórico que a gente dá mais atenção, e também o iluminismo europeu, né? Que é dois séculos antes, século XVII, a formação da modernidade histórica, né? Da modernidade ocidental, ou seja, século XVII, na Europa, Inglaterra e França, mais especificamente. Então, acho que também um pouco pelo fato dessa vontade, né? De explorar a produção filosófica nos primórdios da formação científica, filosófica, intelectual do Brasil, porque Nisa Floresta é do período do Brasil Imperial, né? Antes da independência do Brasil, né? Ela nasce, o Brasil ainda era colônia de Portugal. Então, é um momento muito crucial na formação da identidade brasileira, né? Então, a língua portuguesa, como um instrumento de produção filosófica, ela é um fator determinante que faz com que o nosso grupo de pesquisa esteja interessado em avaliar e entender, em resgatar e preservar o legado das mulheres filósofas, né? Das mulheres intelectuais brasileiras que escreveram em português. Mas fazemos também filosofia europeia, pesquiso, né? Século XVII, nós pesquisamos século XVII, o iluminismo, porque justamente, assim, há uma relação muito profunda, não só pelo fato do Brasil ter sido colônia da Europa, né? Mas porque as ideias, assim como os grupos de pesquisa hoje, não se sustentam sozinhas, elas não existem só por uma pessoa. As ideias circulam, sempre circularam, mesmo antes da internet, né? Mesmo antes do desenvolvimento da revolução tecnológica atual. As ideias sempre circularam, então, os desenvolvimentos intelectuais, científicos que ocorreram na Europa no século XVII, acontecem também no Brasil do século XIX. Tem uma repercussão, tem uma história das ideias que pode ser traçada do XVII ao XIX no Brasil. Interessante. Eu queria que a Yasmin falasse um pouco pra gente, afinal, quem é a Anísia Floresta? O que que essa mulher tem de encantador que fez você ir lá e bater o martelo? É essa que eu quero estudar. Então, a Anísia foi a primeira mulher que a gente conhece que publicou um livro que fala sobre o direito das mulheres no século XIX, em 1832. Então, isso já é, sabe, como assim, uma mulher que ficou livre no século XVIII, no século XIX, ninguém fala sobre ela. Como assim? Começa por aí. E aí, eu fui investigar a vida da Anísia, então, eu pesquisei em jornais do século XVIII, na Biblioteca Nacional, tudo que se falava sobre a Anísia, tudo que se falava sobre ela e sobre o colégio dela, que além de uma instrutora, ela era educadora, ela passou mais de 10 anos sendo diretora de um colégio só pra meninas, aqui no Rio de Janeiro. Então, esse é mais um motivo. Ela ensinava meninas a ler no século XIX, sabe? No Brasil, isso já é revolucionário. Porque, assim, se a gente for parar pra pensar, a avó da minha avó não sabia ler. A gente não precisa nem voltar tanto, assim, sabe? Era negado as mulheres a direitos de ler até pouco tempo atrás, de votar pouquíssimo tempo atrás. Então, eu acho que a Anísia é revolucionária por esses motivos. E ela não só ensinava a ler, ela ensinava latim, ela ensinava francês, ela ensinava inglês, ela ensinava geografia. E ela não ensinava só para a mulher poder casar, ela ensinava pra que a mulher fosse educadora também, que ela pudesse educar. Então, a Anísia tem um pouco disso tudo, né? Ela nasceu em 1810, ela viveu várias guerras regionais, ela foi pulando de estados, porque foram acontecendo diversos eventos, né? De guerras e regionais. Então, ela sofreu muito com isso. E ela estava sempre com os filhos, depois com a mãe, com a irmã. Depois, ela... Bom, dizem, né? Que ela foi pra Europa pra se auto-exilar, porque, assim, ela sofria diversas críticas aqui, na imprensa, se a gente consegue ver isso, diversas críticas do colégio dela, falando como assim as meninas estão aprendendo latim, se elas só precisam fazer trabalhos de agulha e ser donas de casa. Como que elas estão aprendendo a ler? Pra que ensinar latim com essas garotas? Então, assim, eu acho que... Que o que me fez olhar bem pra Nívia foi isso. Foi o fato dela ser super revolucionária no Brasil, que era super atrasado, sabe? E o que que você encontrou nessa tua pesquisa da imprensa? Como é que a imprensa relatava a Nívia? Tinha muito preconceito ali? Poxa, encontrei muita coisa, assim, além de diversos anúncios, né? Falando das obras dela, tinha, sei lá, achei pelo menos umas quatro, cinco críticas ao colégio dela. Então, assim, eram pessoas, homens, muito casualmente, que se dispunham a escrever mal de uma mulher num jornal, sabe? Como assim? Pra que você vai perder tempo fazendo isso, sabe? Mas incomodava tanto. E eles faziam isso, eles perdiam o tempo deles, e provavelmente o dinheiro, que eu imagino que deveria ser pago, porque eram publicações grandes, assim, falando mal da Nívia e do colégio dela, sabe? E você chegou a se interessar por saber quem eram essas meninas que estavam matriculadas no colégio dela? Porque imagino que também pras famílias da época devia ter uma resistência, né? Não vou botar minha filha nesse colégio dessa feminista, não tinha nem essa palavra ainda. Então, a Nívia publicava, de tempos em tempos, premiações do colégio dela nos jornais. Então, é muito legal, porque, assim, a filha dela estudou no colégio dela. E uma coisa muito legal que a gente consegue descobrir com esse dado também, é que as meninas, no século XIX, as meninas estudavam até os 14 anos, 11, que era a idade de casar, né? Então, elas paravam de estudar. E aí, com esse dado que a Nívia pôs no jornal, a gente consegue ver que no colégio dela, as meninas estudavam muito mais do que só os 14 anos. A filha dela estudou até os 18 anos, sabe? Então, a gente consegue saber quem são essas meninas. Porque, de fato, provavelmente tinha, né? Como assim você estuda nesse colégio? Esse colégio não serve, porque era isso. O colégio dela não servia para formar mulheres, sabe? Porque a mulher deveria fazer trabalho de casa, coisa, 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 enfim. Entendi. Agora, eu fiquei muito curiosa, professora Natasha, quando essa pauta chegou para mim, com essa palavra proto-feminismo, né? E eu queria saber se existe, assim, um momento da história que a gente fala, o feminismo começou aqui. Então, daqui para frente, a gente pode dizer que é feminismo. Existe esse momento? Quando que foi? Esse é um tema, né? Que a Yasmin adora trabalhar. Esse é um tema que ela adora. Porque, assim, para mim, até há muito pouco tempo, não estava claro que a gente não poderia chamar todas as mulheres que enfrentaram as dificuldades de ser uma mulher filósofa, uma mulher escritora no seu tempo, de feministas, né? Porque, de alguma maneira, elas estavam ali encontrando brechas, né? Resistindo a uma certa situação social que não era favorável, né? As mulheres foram proibidas de frequentar a universidade até por volta do século XVIII para o século XIX. Então, as mulheres tinham uma instrução limitada, né? E muitas delas relatam que conseguiram, assim, furar essa barreira da crítica social, né? Da impossibilidade de exercer sua autonomia intelectual através das letras. Elas, essas que conseguiram escrever, que escreveram e não eram poucas, né? Elas relatam pedido de permissão aos seus maridos, né? Para escrever. Então, assim, num certo sentido, a gente pode dizer que elas também foram revolucionárias da sua maneira, também estavam ali exercendo o seu direito à revelia, né? A sua autonomia à revelia. Então, de uma certa maneira, elas também poderiam ser chamadas de feministas. Mas, recentemente, a Yasmin fez uma apresentação e ela me lembrou desse ponto, que é um ponto muito importante, que antes... Bom, por que elas são chamadas de proto-feministas, né? E essa pesquisa é uma pesquisa da Leduc, né? Uma pesquisadora francesa que trabalha bastante sobre resgate na França, né? Resgate das mulheres na história da filosofia. E eu vou reproduzir o argumento dela. Mas, o que a Yasmin apontou é o seguinte, que antes, né? Antigamente... Porque o que é antes? Antes é todo... É desde que o homem escreve... Há mulheres que escrevem também. Desde que o homem faz desenhos na pedra... Há mulheres que fazem desenhos na pedra também. Desde que os homens caçam... Há mulheres que caçam também. Mas elas não são reconhecidas por esse fazer, né? Então, desde a antiguidade, se a gente conta a história do mundo ocidental, né? Dividida temporalmente dessa maneira, né? Antiga, medieval, moderna e contemporânea. Há mulheres filósofas, há mulheres escritoras, há mulheres poetisas, há mulheres intelectuais desde a antiguidade, né? E é possível retratá-las, falar delas desde a antiguidade. Então, elas estão lá, falando da revelia. Só que elas... Elas... Como eu estava dizendo, escrevem a revelia. Tem uma certa independência nesses movimentos intelectuais, né? Nessa expressão intelectual. E apenas recentemente, um pouco antes da Revolução Francesa, no final do século XVI, começo do século XVII, a Revolução Francesa acontece no século XVIII, 1789. Um pouco antes disso, que as mulheres estão fazendo um esforço explícito e coletivo. Aí você começa a ver, né? Antes eram vozes, cada um escrevendo nas suas residências, escrevendo cartas, escrevendo diários. As mulheres mais prolíficas intelectualmente eram as freiras, que estavam em conventos e recebiam a melhor educação possível para as mulheres, porque eram responsáveis, né? Por guardar o conhecimento, a tradição católica. Então, escreviam diários místicos, né? Diários sobre as suas experiências religiosas. Mas sempre assim, a partir da experiência delas como sujeitas, né? E aí, então, em algum momento, elas começam a coletivamente reivindicar o direito de presença no espaço público, num lugar específico, né? É o direito à educação. O primeiro momento que você vê que todas as mulheres estão escrevendo sobre isso, lá no século XVII, na Europa, elas estão escrevendo, exigindo, reivindicando o seu direito de estudar, né? Para além dos tutores, né? Que muitas delas da aristocracia, da nobreza, recebiam excelente educação. Os maiores filósofos ensinavam as princesas e as rainhas, né? Então, elas recebiam instrução, tanto é que nós temos rainhas e princesas filósofas. Mas era assim, né? Era no âmbito do privado. Então, começa um movimento de reconhecimento de uma falta. E é aí que o termo feminismo entra. A Dorland e a Leduc, né? São as duas que falam isso. Dizem que a gente chama de proto-feminismo todo aquele movimento que acontece, né? Todo esse arar a terra, esse preparar o solo intelectual, cultural, científico para a emergência de duas coisas. O reconhecimento de uma situação social, né? Um fato social. Qual é o fato? As mulheres não têm educação como os homens têm. O reconhecimento do fato da desigualdade na educação. E aí, o reclame do direito. O reclame do direito é o momento da instauração do feminismo. Porque, justamente, você tem o reconhecimento social do fato. E aí, não são só mulheres independentes escrevendo. São mulheres. Cada uma delas também ainda num âmbito... Porque, quando a gente fala de ondas do feminismo, a gente fala de mulheres militantes, né? Que vão para a rua como um movimento político, né? E para as ruas para reclamar o sufragio, né? Exigir o direito ao voto. É o primeiro momento. A primeira onda do feminismo é o sufragio, né? Enfim, de um certo feminismo. De uma certa história do feminismo. Então, assim, na Revolução Francesa, você tem, então... Ela é um marco. Por quê? Porque os revolucionários, na França, escrevem uma declaração chamada... Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos. Aí, tem uma filósofa francesa chamada Olympe de Gouge, e ela fala... Essa revolução é incompleta. Essa revolução fala dos direitos humanos, dos direitos dos homens... Dos direitos humanos, mas é do direito dos homens. A gente precisa escrever uma outra coisa para que essa revolução seja completa. Os direitos das mulheres e das cidadãs. E aí, ela escreve um manifesto. A gente aprende a Revolução Francesa na escola e ninguém fala da Olympe de Gouge, né? Então, ela escreve um manifesto e a gente tem, então, um momento de reconhecimento de um fato social e de reclame de um direito. E aí, surge esse termo feminismo, né? Que é a luta, nada mais do que a luta pelos direitos das mulheres, né? Que gera todo um outro movimento político, de militância, de transformação das condições legais, né? Das condições sociais legais para a garantia da igualdade e da equiparação de gêneros. Hoje, a gente fala de gênero, né? No começo do feminismo. A gente pode dizer, então, que veio no bojo da Revolução Francesa? O termo feminismo vem no bojo da Revolução Francesa, né? Assim, o termo feminismo é do século XX, né? Mas chama-se feministas aquelas que agem a partir desse marco histórico. E, claro, como o marco histórico, ele também é simbólico, né? É para chamar atenção. Poderia ter outro marco? Poderia. Cada país tem o seu marco? Tem. Cada grupo é complexo, né? Fazer história, fazer filosofia. Tem sutilezas. Mas poderia ser outro marco. Mas esse marco eu acho importante e acho um marco que vale a pena ser usado como marco porque, justamente, a gente tem um documento, né? Que é a Declaração do Direito das Mulheres e das Cidadãs, escrita no momento de uma revolução, né? No momento de uma transformação da forma de governo, né? Da França, uma transição de governo. E você tem, então, um documento legal que mostra a reivindicação de direitos. Que é mais do que um movimento de mentes mais ou menos separadas, né? Mais ou menos independentes. Que não estavam ali, enfim, ainda, mas estavam construindo o solo de produção, né? As condições de possibilidade para a emergência do movimento político coletivo, né? Que é o feminismo. Então, por isso, proto-feminismo e aí depois, então, o feminismo. Mas, no fundo, no fundo, há também essa maneira de dizer que é todo mundo feminista. Mas essa divisão é importante para, justamente, mostrar a relevância, né? E a força dos movimentos sociais, dos movimentos coletivos, da comunicação entre as cabeças pensantes. É assim que a gente transforma a sociedade, né? Obrigada, professora Natasha. Obrigada, Yasmin. A gente vai fazer um intervalo rapidinho. Ciência e Existência volta já, já. Não sai daí. A gente vai fazer um intervalo rapidinho.